O Mesa Brasil é um dos programas de maior sucesso na captação de alimentos, redistribuição para entidades. Este projeto tem alcançado entidades filantrópicas e dado a muitas delas a condição de oferecer refeições complementares àqueles que mais necessitam. Nós vamos conversar com o Nelson Bisotto, que é o diretor da Fê Comércio, aqui de Campo Mourão, para dar mais detalhes a respeito de um grande evento preparado para os principais doadores do programa Mesa Brasil. Bom dia, Nelson. Bom dia. Estamos aqui hoje para agradecer as pessoas que doam, as empresas que fazem a doação e também os receptores. O SESC coleta a doação, processa, faz toda a análise, faz a embalagem desse produto e entrega para as entidades que necessitam, não só de Campo Mourão, mas de toda a nossa região. Vocês têm conseguido um êxito extraordinário por causa da transparência que o programa Mesa Brasil oferece para aqueles que são doadores. Como é que vocês enxergam este programa de vocês como... Eu perdi a palavra. Eu queria usar veículo social. É isso que eu ia usar. Três, dois... Como é que vocês enxergam o Mesa Brasil enquanto veículo social? O Mesa Brasil, que é liderada aqui no Paraná pela Federação do Comércio, a Fê Comércio, na qual nós temos o presidente da Arcipiana, ele vem evoluindo bastante e vem trazendo bastante distribuição desse alimento que é recolhido junto aos empresários. Então, é uma satisfação para a Federação do Comércio, é uma satisfação para o SESC, esse trabalho que ele vem fazendo de coletar o alimento que seria desperdiçado junto às pessoas que produz, junto às empresas que distribuem e faz essa coleta desse produto e distribui para as entidades que necessitam. São números expressivos nesse primeiro trimestre que o SESC vem alcançando.